E tá procurando alguém que te ama e dê prazer Pega ele e leva pra você Quero ser sua metade, a sua felicidade Sou seu amanhecer Pega ele e leva pra você Pega ele e leva pra você Estou contando as horas pra gente se ver Quando você chegar eu quero te dizer Pega ele e leva pra você 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 Pega ele e leva pra você